Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês sobre essa grill da Cadence, tá? Deixa eu tirar isso aqui mais pra cá, mas só pra mostrar pra vocês, ó, a gente comprou, é da Cadence, grill, safari 1500, acabamento em aço escovado, chapas antiaderente, 6 níveis de temperatura, ela é assim por dentro, ó, aqui onde a gente coloca os pães e aqui onde tu pode fazer os assados, ó. Ó, gaveta, coletora de gordura removível, aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, eu não tô dando pra ver bem agora, mas eu vou abrir ela e vou mostrar pra vocês, ó, alça fria que se adapta à altura do alimento, ó, é essa alça aqui, é essa aqui, ó, ó, tá vendo? Essa alça, bem aqui a gente pressiona, né, pro alimento, pra ensar bem, né? É uma caixa grandinha, assim, tem uns 3 palmos, mais ou menos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa... coisa. Não é isso mesmo, daí depois eu vou mostrar na prática daí para vocês como é, tá bom? Eu vou abrir ela e vou mostrar para vocês. Olha que bonito é falar, não é? Aqui fica amassadinho ou não? Tem bem embaladinho. Aqui cabe acho que dois pãozinhos, né? Eu acho. Mas aqui fala assim, a Cadência é uma empresa preocupada com a sua segurança, assim você está recebendo um produto com plug seguro e em conformidade com o padrão brasileiro dos plugues e tomadas ABNT, 14,136 doi metro. Eu não gostei, já assim de início, foi porque o cabo eu achei muito curtinho, ó. Tive que pegar uma extensão aqui para colocar, porque o cabo é curtinho. E aí que ela veio super bem protegida, embalada, ó. Veio com esse papelzinho também aqui. E, ó, liguei ali. Eu vou ligar aqui em ver se eu... Ó, desliguei a luz. Ó, tá ligada a luzinha. Ó, ligou a luzinha. Quando desliga, fica escura, ó. Ligada. Hum, esquenta bem rápido, gente. Já tá quente aqui. Ó, quando ela esquenta, ela já afaga. Tá? Agora eu vou preparar o lanche aqui e já mostro pra vocês se funcionou. Ela vem com esse, um, parte, né, da Cadência, que contém outros produtos. Depois eu vou dar uma olhada. Daí aqui vem com a rede de postos autorizadas de assistência técnica, né, caso aconteça algum problema. E aqui o manual, ó. O manual, eu vou dar uma lida também pra ver como é que funciona, né. E uma coisa que eu não sei o que é isso ainda. É uma coisa que veio nela. Acho que uma espátula. ó, não sei o que é isso. Mas eu vou ver aí, daí eu falo pra vocês. Gente, eu tô com o manual aqui na mão, ó. Daí ali diz antes de eu utilizar, né, que a gente deve higienizar, né, pra tirar algum pó, alguma coisa. Daí diz assim, ó, antes do primeiro uso, unte levemente as chapas antiaderente com um pouco de manteiga, óleo de cozinha ou gordura. Fecha o produto e conecte o plugue na tomada. Tá? No caso meu, ele já tá conectado, tá? Vou deixar assim mesmo, mas tá desligado aqui os botões. E eu vou colocar um pouquinho de gordura, de banha, ó. Só pra untar, né. Ó, eu vou pegar essa gordura aqui mesmo e vou passar aqui. Caso haja necessidade de pegar outra lá, eu pego. Ó, não tá bem. Mas eu acho que não vai haver necessidade, tá, ó. A gordura já sei. O importante é que passar também, não sei se vocês estão vendo, que eu vou passar aqui também, ó. Ó. A gente vai aguardar 5 minutinhos, tá? Eu botei na potência mais alta. E a gente vai aguardar 5 minutos. Depois a gente vai poder utilizar, ó. Então vocês viram ali que tá ligado. E aí ele diz assim, ó. Aguarde até que as chapas esquentem. Aproximadamente 5 minutos. Desconecto o produto da tomada e limpe. Está pronto para o uso. Bom, então passou os 5 minutos aqui. Vou desligar. Vou desligar aqui. Ó. Estou desligando. Estou desligando aqui também. Ó. Está bem quente. Está vendo? Está bem com fumaça. Agora eu vou dar uma aguardadinha ali. E daí eu já mostro para vocês. Então, a gente vai fazer o teste aqui com o ovo, tá? A gente está testando a nossa gril aqui. E... Vamos lá então. Ó. E é legal porque, tipo, se a gente quer usar só essa parte aqui, a gente só liga aqui. E se quiser usar a prensa, daí a gente só liga a prensa. E vamos ver como é que vai se sair assim. Esses primeiros ovos. Estão bonitos, né? Vamos ver aqui se vai dar certo. Ó. Olha só. Vou botar um pouquinho mais perto para vocês. Para vocês verem. Olha. Vou botar um pouquinho mais de sal. Para ajeitar bem. Aí, ó. E aqui, ó. Pronto. Vou arrumar melhor aqui. Empurro bem para dentro. E aqui eu posso pressionar, ó. E o bom é que aqui não esquenta. Aqui vocês nem estão vendo, tá? Mas é aqui nesse cabo preto aqui, ó. Pressiona. Ó. Não esquenta essa parte aqui. Tá vendo meu dedo? Aqui não esquenta. Que lindo que fica, né? Dá aquela tostadinha, ó. Para quem gosta, eu gosto. Ó. Vou pegar um aqui. Acho que é melhor pegar assim, né? Ó. Boto no pãozinho. E coloco ali. Tá? Como ele é um pão grande. Pode ver que ele é maior que a minha mão. Eu tenho que fazer uma vez de cada, né? Mas se for um pão menor. Tipo dois cacetinhos. Dá para fazer dois pães uma vez só. Fazendo mais dois ovos. Tá? Agora. Vou botar um salzinho. Só para mostrar para vocês, tá? Vou botar a gema. Eu comprei ela na... Foi comprado na realidade, né? Não foi eu que comprei. Na Americanas. Tá? Eu estou postando dela. Olha, gente. O resultado fica assim, ó. Bem muito retinho. Vamos ver aqui do outro lado. Ó. O cara está boa. Agora vamos colocar outro pãozinho. Tá vendo? Só que prático. Que lindo que ficou. Olha. Tempo. Você prefere ligar ou não ligar? Não. Ah, dá pra fazer chuleta aí, hein? Mas essa tá torradinha. E um detalhe também, gente, que tipo, quando ela, quando a prensa já tá quente, olha, ela rapidinha tá pronta, eu, assim pra mim tá bom, olha. Não gosto de muito torrado, mas só dessa, dessa crocância de pão, sabe? Uma grelhada, né? Alegria o sanduicheira. Vou deixar aqui, depois eu mostro pra vocês o resultado final. Olha, gente. Aqui o resultado final, ó. Super aprovado. Olha só. Pode ser que aqui... Bom, então eu vou fazer a limpeza, tá? Já desconectei o cabo aqui, ó. Ó, tá? Cabinho desconectado. Eu tô com o manual aqui novamente. Eu vou mostrar pra vocês. A primeira coisa que a gente vai fazer, daí, aqui diz, é pra usar um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água, tá? Pras partes externas do produto, tá? Que nem foi, nem sujou, né? Mas eu vou passar um paninho assim só pra... Tá? E daí nas chapas... Deixa eu ver aqui, nas chapas diz assim, ó. Então... Pra limpar com toalha de papel, pano úmido ou esponja macia. Seque-as com um pano macio e seco, tá? Eu vou usar um... 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 Coisa de papel, tá? Papelzinho assim. Tá limpinho, tá bem novinho. Vou fazer assim. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tirar a mão aqui. Olha que bacana que isso aqui mexe, ó. Tá vendo? Muito bacana, né? Pra limpar. Perfeito. Cheio. Olha. O foco aqui. Embaixo. Vamos tirar tudo daqui. Pra ficar que vira mais grossa. Olha. Vamos tirar tudo daqui. Essa fervera mais grossa. bem fácil de montar e aqui eu consigo o sujeirinho o sujeirinho cai e não fica fácil a gente põe na coletora e aqui a gente puxa aqui sai toda a gordura tá vendo ali a gordura e aqui a sujeirinha essa parte a gente vai lavar com uma esponja com um pouquinho de sabão tá e assim que feita a limpeza agora vou passar mais um pouquinho aqui de vou passar levemente uma esponjinha vou pegar uma esponjinha vou passar aqui bem levemente só pra agora vou passar o paninho ó fica bem limpinha gente olha que está tá vendo super limpinho agora vou montar essa parte aqui ó 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 Vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho